Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Leva tempo, para te reconquistar, mas eu estarei lá, eu estarei lá. Só o amor, pode te trazer pra mim, eu estarei lá. Lutar, lutar, para te reconquistar, eu estarei lá. Eu estarei lá. O amor, só o amor, pode os seus moros quebrar, eu estarei lá. Eu estarei lá. De volta ao domenço onde todo carão. De volta às coisas que mataram o nosso amor. O orgulho construiu um mundo que eu não posso quebrar. Se há uma chance e há mais. Me deixe tentar. Eu cego a te amar. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.